E aí Bora viado Volta, volta Mais, 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 mais Quero mais, quero mais Não, 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 não Isso Isso Não, não, não Vamos chamar um paraquedista aqui, viado Não vou morrer pra esse cara, não Nossa, puta que pariu, véi Caralho, mano, tá todo mundo aqui, véi Não, 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 não Nossa, mano, não, não Não Não, não Não, só pela... tipo, tá ligado O Paella pegar a mira e fazer a Sniper sem A Sniper secreta do WW2 telefone, viu Ah, volta o Fé É verdade, né? Essa senhora é muito engraçada Na hora que você veio Na moral, tudo eu sei Ô louco, meu Ô louco, meu Ô louco, meu Ai, você foi bonito Acho que eu vou até salvar Ô louco, meu Ô louco É louco, mano Tu nos Black Scope tá sinistro, gado Vai chupar uma pica Na moral, moleque Vai transar no pano do seu vídeo Legal Não vou Mas, na moral, cara O inferno é um bairro de frente Imagina Ah, então eu não quero ir pra lá, não Ah, então vai pra igreja, otário Você é louco, mano Eu vou descer com o bagulho Embravidar num dia Eu descer com o bagulho É uma luz mais forte, mano Aí vai ter quem é engravidado Entendi Entendi, curva Day hit Nossa, seu day hit, véi Mano, na moral, esse cara do escudo Tem demência, véi Ai, na moral, Hex Já vi que a gente nunca mais vai poder jogar Eu e o caralho lá Vai ficar o dia inteiro Nossa Aí ele vai pegar e vai falar Nossa, essa foi bonita Puta que páreo E ela me mandou agora Oh, 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 oh Plim Plim Plim, plim Como é que ele pegou o colar Ô, logo, tá aprendendo comigo, hein Ô, roubou uma ideia Ladrão Nossa, olha o jeito de ficar na entrega ali Ai, na hora é louco Ih, tipo, travou os 10 minutos ali Base, seu vagabundo Isso, mata esse trouxa do escudinho Ah, foi o maior prazer da filha Mano, por que sempre que alguém tá tomando a bandeira Eu imagino um tamando, ó Ah, não O cara tá com uma faca em mim, véi O movimento foi concluído Os inimigos estão fugindo Matem todos eles Mas a optic também, cara Tipo, pra códia não tô nem lá Ah, entendi Você fala entre phase e optic, né Não, mano, a phase, tipo, morreu, cara Se fosse a phase de antigamente, com certeza, véi É, se fosse a phase Eles estão capturando, Jordan Expandiram e perderam o foco, tipo Não, tipo, eles expandiram e não conseguiram manter a qualidade em nada Nossa senhora Caralho, véi Tornou um noscope, viado Que porra é essa, mano? Você viu? Eu não entendi o que aconteceu, não, véi Acho que foi um back Acho que foi um back-to-back Mas, tipo, tudo na mesma Sem light Sem light Não, véi Mas o trilátero do final Puta que pariu, véi Foi o que eu babei, assim, ó Falei, caralho Vendo, eu vou pegar um V2 aqui Daqui a pouco de 30 segundos Nossa Mano, eu acabei de varar o escudo do cara Tipo assim, o cara tava olhando pra mim Ô, Corvo, eu peguei um 8 aqui também Caralho Trilátero Uh, trilátero Vai, vem, 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 vem Sumiu todo mundo, essa porra Mano, só eu que não consigo Eu perco trilátero direto Caralho, perdi mais um Nossa, eu ia fechar um 7-man, véi Nossa, o Corvo fez 65 kills Apenas Não, de novo, véi De novo, véi Não, bota aquele outro Deixa eu estar no ar Counter Não, o outro Caralho, mano, na moral Agora eu fiquei morado, véi Mano, por que que essa sala tá tão boa? Cara, é que você perdeu um lobby que a gente entrou Tava muito bom Normalmente esse mapa aqui dá umas salas muito bizarras, véi Os caras de LMG camperando Essa aqui tá mó suave Cara, eu peguei o meu primeiro click na Arden Ardenest Forest Você sabe, Ardenest Forest Você sabe que não faz uma porra Eu não sei se foi o 5-1 ou se foi o 5-1 É que não, não que o